Então, eu tive uma conversa bem reveladora com o Sheldon. Ele me disse que você estava dando a grana que eu te mandava para a sua biscate, para ser bem gentil. Eu estou aqui tentando imaginar o motivo que justifique isso, porque eu estava tentando te ajudar. Olha, o Sheldon é meio bocudo demais, eu não sei o que ele te disse, mas isso daí não é verdade, porque não tem nenhuma mulher que eu tenha dado grana. Claro que deu! Para com isso, Everton, seja sincero, para de mentir. Não foi desse jeito que você está pensando, é que... Espera aí, então você deu dinheiro para ela? Não foi muito, eu dei. Cara, eu não estou acreditando. Mas você não estava lá. Você não tem jeito mesmo, não tem jeito. Eu sei que o dinheiro que a Jorda enviou era para eu usar, mas durante a pandemia tinha muita gente conhecida minha, passando muita necessidade também. A moça que enviou o áudio sempre me ajudou quando eu precisei de uma graninha. Então, quando ela me ligou pedindo uns trocados, eu achei que ela teve coragem de me ligar pedindo uns trocados. Por que eu não faria esse favor? Eu não achei nada demais. Outra coisa, olha, eu vou te dizer, meu amor. É muito irritante quando você começa a gritar desse jeito, berrar na minha cara. Qual é? Você está sentada aqui do meu lado. Não está falando com outra pessoa... lá do outro lado da rua, ou lá longe, sacou? A gente está um do lado do outro. Meu autocontrole foi para o espaço nessa hora. Você tinha um teto para te abrigar? Você tinha amigos para te ajudar durante a pandemia? Tinha. Pois é. E o que você tinha a perder durante a pandemia? Muita coisa. Mentira, não tinha. Você tinha onde dormir se precisasse. E você deu meu dinheiro suado para outra mulher, eu não tenho ninguém. Se eu perdesse a minha casa, eu ia morar na rua, entende? Você não entende mesmo, né? E aí você fica se fazendo de sonso. Pegando a grana que eu te mandei e dando para as pessoas que já tinham quem as ajudasse. Esse é o grande X da questão toda. Você só sabe falar da mãe do seu filho que ela precisa de ajuda. E aí ela fala do irmão dela, da família dela. Fique sabendo que todo mundo aqui tem com quem eles podem contar. Me fala, para que diabos eu vou te ajudar se você vai ajudar eles? E quem me ajuda nessa história? Só eu estou me arriscando. Só eu estou me sacrificando aqui. Tem um limite para o tanto de sapo que eu consigo engolir quieta. Chega uma hora que a nossa autoestima grita mais alto e a gente tem que dar um basta. E eu não levo desaforo para casa. Eu estou tentando manter a calma. Mas quando eu falo sério com você e espero ser levado a sério, é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Se não gosta que eu te trate assim, vê se melhora a forma como me trata. Você não me ouve. Eu estava prestando atenção. Não estava não. Estava assim. Você não está nem aí. Eu estava só pensando em tudo que a gente tem feito aqui. Quer saber? Esquece que eu existo. Eu cansei de gastar saliva. Essas brigas nossas são uma perda total de tempo e de energia. Isso é palhaçada. Se você está de boa com o que rolou, do que adianta? Caralho, o que é isso? Eu não vou mais discutir. Melhor a gente terminar tudo isso agora. A Jordan diz que tem um monte de coisa que eu preciso melhorar. Mas para ser sincero, eu acho que ela inverteu as coisas, sabe? É ela que está precisando melhorar esse jeito explosivo dela. Essa coisa de ficar gritando a toda hora.